Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, preciso contar histórias a vocês. O que aconteceu pra gente estar aqui falando sobre Eduardo Vargas? Formação inicial da UOL, confirmada pelo site OGO, que Eduardo Vargas, jogador do Atlético Mineiro, interessa a Santos e Atlético. Aí você vai me perguntar o seguinte, pô Tiago, mas por que o Galo ia se livrar do Eduardo Vargas? Bom atacante, jogador de seleção chilena, jogador com passagem pelo futebol europeu. Assim, o Vargas tem o seu valor. Por que o Galo não vai querer ficar com o Vargas? Eu acho que esse é um ponto muito importante de todo o conteúdo, de todo o vídeo. O Galo, desde a temporada passada, por questões de comportamento, alguns casos de disciplina, chega atrasado, briga com torcida organizada por ser pego na night. Já não contava com o Eduardo Vargas. Eduardo Vargas, já na última temporada, foi pouquíssimo utilizado pelo Atlético Mineiro. Então, nessa transição de 2023 pra 2024, uma das prioridades de mercado do Galo era se livrar de um grupo de jogadores, Patrick, Pedrinho, Allan Kardec, e entre eles, tava ali, Eduardo Vargas. Eduardo Vargas, que foi uma peça importante pro Galo em muitos momentos. Libertadores de 21, Copa do Brasil de 21, inclusive marcando gol na gente naquela final. Peça importante naquele campeonato brasileiro. E aquela temporada histórica do Galo, onde ganha basicamente tudo. Inclusive, sendo comandado pelo técnico Cuca, a gente vai chegar nesse ponto. Em 22, ainda dá uma resposta, mas realmente a última temporada de Eduardo Vargas foi muito, muito abaixo. Desvalorizado, já que a gente sabe que o Eduardo Vargas, historicamente, tem salários muito altos. Desde aquela primeira temporada de destaque dele pela Universidade de Chile, aí depois veio pro Grêmio, aí depois rodou no futebol europeu, voltou, enfim. É um jogador que tem um salário valorizadíssimo, então, nesse momento, encontra esse desvalorizado e abriu essa janela pra Atlético e pra Santos irem atrás do Eduardo Vargas, consultarem a possibilidade, se o jogador quer vir, se o jogador topa esse projeto centenário do Atlético. Levando em consideração que o Santos tá na Série B, e é um clube que financeiramente, que a gente sabe que também passa por dificuldades, o Atlético, ele surge como favorito nessa disputa pra trazer o Eduardo Vargas. Que agora sim, é importante dizer, o Atlético, ele também conta com o fator Cuca. Numa live, recentemente, chegaram a me perguntar se o Cuca seria uma pessoa, um fator importante pro Atlético contratar os jogadores. Eu disse que não, mas acho que nesse caso do Vargas, o histórico vencedor de Vargas e Cuca trabalhando juntos, o quanto o Vargas rendeu junto ao Cuca. Em duas passagens pelo Galo, eu acredito que possa ser um fator determinante pro Vargas se reencontrar na carreira, pro Vargas reencontrar o prazer de jogar futebol, e a gente sabe que o Atlético tem esse poder com muitos e muitos jogadores. Oferecer contexto, oferecer essa disponibilidade em um ambiente muito mais tranquilo pro jogador se reencontrar. Então, acho que os detalhes das movimentações são essas. A gente já vinha conversando que seria realmente o Cuca o responsável por ditar os caminhos que o mercado do Atlético seguiria. A gente estava apostando muito em um Atlético indo atrás do Pedrinho, mas acaba que o Atlético vai atrás do Vargas. E eu tenho certeza que é o nome que o Cuca busca perfil mais medalhão, perfil mais experiente, jogador cascudo, jogador que, assim, eu acho que daria uma encorpada nesse sentido no setor ofensivo do Atlético, que é um setor muito jovem. Se você for pensar do meio pra frente, Sapele, Christian, Jader, Julemar, Canóbio, Coelho, Benítez, todos jogadores muito jovens. Então, acho que em questão de experiência, bagagem, o Vargas assume um papel muito relevante ali. E acho também que nesse sentido, agora olhando pra dentro do campo, o Eduardo Vargas é uma peça de qualidade indiscutível. Fazendo esse vídeo, eu me transporto pro início de 2022. E o que aconteceu no início de 2022, Vitor Bueno? Eu lembro que o vídeo que eu fiz em relação à chegada do Vitor Bueno era basicamente o mesmo pensamento, que é se correr, voa. O título era esse. E acho que é basicamente isso em relação ao Eduardo Vargas, se ele acabar vindo pro Atlético. Eu aprovo a contratação. Eu acho que o Atlético tem potencial de recuperar o futebol do Vargas. Se o Vargas estiver na disposição, é uma peça fundamental. Pode fazer uma dupla de meia ali com o Sapele, pode fazer uma dupla de meia ali com o Christian, com tranquilidade, sendo esse meia atacante de mais pisada na área. Uma posição que a gente viu nas últimas temporadas. O Terence fazia muito bem. Um jogador que flutua muito ali atrás de centroavante. E a gente sabe que nesse esquema do Cuca, o Vargas teria muita liberdade pra ir pela direita e pela esquerda. Pode ser um ponto que afunila, né? Vem pra dentro, pra deixar o corredor pro lateral. Então você teria muito mais volume por dentro. É um jogador que eu acho que te oferece boas possibilidades. Não é mais aquele Vargas do início da carreira, de muita explosão, mas um jogador inteligente, um jogador tecnicamente muito capaz. Eu acho que até o setor ofensivo do Atlético, que a gente sabe que falta gol, até o setor ofensivo do Atlético, a gente sabe que falta mais dessa casca, podemos dizer, de aparecer nos momentos mais decisivos. Mas esse perfuminho do gol, eu acho que o Vargas colabora, eu acho que o Vargas traz. E assim, pedido do Cuca, né? Então, acho que também chegaria com uma certa moral. Ah, Thiago, o Atlético vai trazer o Vargas? Não vai trazer o Vargas? Eu acho que essa questão vai deixar muito claro quanto o Cuca tem de moral no Atlético. Se o Atlético traz o Vargas, assim, vai contra o perfil de jogador que o Atlético acredita ser o ideal ali. Eu acho importante você ter esse tipo de jogador mais cascudo, eu acho importante você ter esse tipo de jogador mais, assim, com mais encorpado, podemos dizer. Eu acho que é a famosa história do equilíbrio. Pra cada Zapelio, um Vargas. Pra cada Christian, um Mastriani. Pra cada Benítez, um Pablo. E você vai conseguindo até desenvolver melhor os seus jovens jogadores. A questão é um medalhão vindo de clube do eixo que ganha muito. Não é o perfil do Atlético. Se o Atlético está disposto a trazer esse tipo de jogador, se o Atlético está disposto a trazer um perfil Vargas, é porque o Cuca está com muita moral. Mas, repito, tecnicamente, pensando até em possibilidades para o time titular, eu acho que, primeiro, o Vargas não viria para o Atlético se fosse para ficar, assim, acomodado na realidade financeira que hoje ele tem. Se o Vargas vem para o Atlético, é para jogar bola. Se for para ficar acomodado em milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de reais, ele fica no Galo. O cara está saindo de um lugar que a família da esposa mora, que ele está, assim, extremamente ambientado, que ele tem um salário absurdo. Então, se ele está saindo do Galo e aceita vir para o Atlético, é para jogar bola. Não tem mistério. Valeu, pessoal? Vamos ver. Vamos esperar esses desdobramentos. a gente vai tentar apurar, a gente vai estar atrás de algumas informações para encontrar essa resposta. Vargas vem, Vargas não vem. Lembrando que o mercado abre no início de abril para transferências internas. Seria a brecha ideal para a gente, já no início das principais competições, se reforçar e, quem sabe, se reforçar com o Eduardo Vargas. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. E é isso. Tchau, tchau.